Aqui no bairro da Águas Casuzinhas, na Piraca Lagoas, é onde o pessoal está reclamando de um carro morto que tem ali, ó. Ela está dessa igreja ali, aquela rua descendo. Lá embaixo tem um carro morto. Estou aqui a pulso. O vento está fazendo para cá o vento, ó. Aí, as bietas da igreja não estão nem aguentando a rezar. Pensa num fedor, meu Deus. Estou aqui a pulso. Vou lá para o local, mostra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, meu Deus. Pensa num fedor. Não, fedor da desgraça aqui. Onde ele está ali, ó. Está japocando ele ali, ó. Está japocando. A pessoa quer que tire, porque aqui é contra o vento. O vento fica levando para ali, sabe? Ali tem idosos, tem crianças, aí está respirando o fedor. Estou aqui a pulso. Estou aguentando, não. Pense no fedor. Aí quer que o vento vim atirar. Cavar um buraco aqui, nem enterrar, porque o vento está levando. Estou aguentando, não. Estou aqui a pulso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Peguei a chapa de novo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.